Cuidado com o homem que está se passando por inspetor de saúde para conseguir comida de graça. Por enquanto, isso é tudo. Comida de graça! Devíamos contar para aquele homem ali sobre o impostor. Sua bucha doida! Ele é o impostor! Se o impostor quer um hambúrguer de siri, então por Netuno ele vai ganhar um... Puxa! Este é o hambúrguer de siri mais diabólico que nós já fizemos! E eu chamo de... o hambúrguer perigoso! Ei! Rápido com hambúrguer! Aqui está, bom apetite! Olá, delícia! Vem pro papai! Escuta! Ele comeu! E agora engasgou! Olha como está sofrendo! Você viu só o homem? Caralho que ele fez! Interrompemos sua risada à custa dos outros para trazer uma novidade. O inspetor falso foi preso. Aqui está a foto dele. Se o inspetor de saúde estiver no seu restaurante e não for este cara, ele é verdadeiro. Puxa! Que alívio, hein, seu sirigueijo? Com certeza o inspetor vai entender se explicarmos a situação. Aí todos vamos dar boas risadas. Acho que ele não vai rir, rapaz! Por que, senhor? Porque ele morreu com o hambúrguer! Ninguém, mas ninguém mesmo vai poder jamais saber disso! Vai ser o seu fim! Vai ser o meu fim! E o pior de tudo, vai ser o meu fim! Vocês dois não se mexam! Eu lamento dizer, mas vamos ter de prender vocês! Seu sirigueijo, sou muito jovem pra ser prendo! E qual é a acusação? A acusação é não estar no Siri Cascudo para nos fazer hambúrgueres deliciosos! Põe a paparretta no porta-malas e damos uma carona pra vocês! Põe a paparretta no porta-malas e damos uma carona pra vocês! Você precisa ficar calmo e não perca a cabeça, entendeu? Posso perder a cabeça agora! Por quê? Põe ele no porta-malas! Eu vou distrair os policiais! Que demora é essa? O rapaz está com alguma dificuldade! Sai fora! Ai, 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 ai! É, pronto! Beleza! Podemos ir agora! Não há nada de errado com uma paparretta no porta-malas, não é? É, o hambúrguer fica pra depois! Temos um chamado de dois demônios atacando na estrada da cova rasa! Quero uma soda antes! Aqui está a soda! É sempre um prazer servir a autoridade policial! Ai, tá sem gelo! Eu mesma pego! Tem gelo no freezer? Não tem gelo! Nunca teve gelo algum! Gelo é só um mito! Ah, dá licença! Até parece que vocês cometeram um assassinato! Tudo bem, eu confesso! O Bob Esponja matou ele! O que não pode pôr a culpa em mim? Ele estava louco, descontrolado! Teria me matado também se vocês não tivessem aparecido! Foi toda ideia do seu serigueijo! Liquidem com ele! É um cachorro louco! Ele dorme com Bob na cabeça! Não é o que estão pensando! Do que vocês dois estão falando? Matamos o inspetor de saúde! Enterramos ele! E aí deixamos o corpo no freezer! Quer dizer, aqui dentro? Está vazio! Trata-se de alguma piada? É uma piada! Escuta só! Será que ele virou zumbi e fugiu? É um zumbi! Oi, pessoal! Como é isso, seu zumbi? Agora é minha vez! Morre, zumbi! Belo trabalho, policial Nancy! Olha só, o cara não é um zumbi! É apenas um inspetor de saúde! E com o risco de apanhar de novo, eu gostaria de apresentar... Fiz! Siri Cascudo aprovado! Ei, olha só, seu serigueijo! Nós passamos na inspeção! Viva! Então se tivesse hambúrguer de siri congelado no supermercado, seria muito conveniente e todo mundo poderia comer um! Ô, esponja! É uma ideia que vale um milhão que eu tive e você falou antes de mim! O Siri Cascudo! Olá! Bem-vindo ao meu comercial! Quer a conveniência de comer um hambúrguer de siri em casa? Sem o incômodo de ir até o Siri Cascudo? Agora você pode! Coma um hambúrguer de siri delicioso na hora que quiser! Pode achar na parte de congelados do mercado! Compre! Eu quero o seu dinheiro! Gravou, perolinha? Gravei, papai! Não me trata como um bebê! Então, Sr. Garopa, o que achou? Me chame de Don! Oh! Bom! Tá bom, Don! Isso vai me deixar rico? Seu siriguejo! Se quiser vender zero hambúrguer de siri e acabar em um abrigo, então vá em frente com o seu comercial! Mas, se quiser ficar rico de verdade, fique de boca fechada e escute a gente! Senhor! Tá legal! Entre! Fábrica Cascudo Olhem só em volta! É um sonho realizado! Com a maravilha da automação, esta fábrica faz em um minuto a mesma quantidade de hambúrguer que antes faziam em uma semana! Sinto o cheiro do futuro, Eldin! Sentiu cheiro de dinheiro? Sina! Um dia sem acidente! Zero dia sem acidente! Por que naquele barril tá escrito areia? Recheio! É que é importado! Tá escrito areia, mas se fala, recheio! Vamos ao laboratório de testes! Laboratório de testes Tem um gosto meio ruim! Mas você compraria? Ah, sim! Pela conveniência! E a cara desse tonto na embalagem? Mas eu tô percebendo um efeito colateral! Hum, hum! Ha, ha, ha! Ele adorou! Boa notícia, Sirigueijo! As vendas cresceram até a superfície do oceano! Seu primeiro cheque! 100 milhões! Hã? Seu Sirigueijo! Eu sou rico, rapaz! Rico! Legal! Podemos voltar pro Siricascudo agora? Sim! Sim, podemos! Riva! Até que enfim! Bem-vindo ao original Siricascudo! Que coisa foi pego de novo! Que coisa foi pego de novo! Que coisa foi pego de novo! Ei, você não vai tentar me impedir? O preço disso é um e noventa e nove! Como assim um e noventa e nove? Você não vai pisar em mim? Eu peguei a fórmula secreta, não tá vendo? Todo mundo pode pegar a fórmula secreta! Ela é vendida aqui na lojinha! Viu? São todas falsas! Tudo aqui dentro é falso! Ah, esquece! Onde é que esse mundo vai passar? Ah, que tal hambúrguer de Siric congelado pra viagem? Valeu, seus tontos! Não é bom ir atrás dele, ele não pagou. Oh, e o que é que tem? Esses hambúrgueres congelados arruinaram minha vida, Lula Molusco! E foi tudo culpa minha! Quem sou eu pra brigar com o futuro? Ah! 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 Areia? Tem gosto de areia? De praia suja! É claro que tem! O que acha que seu Sirigueijo usa de recheio? O hambúrguer de Siric não é feito com areia! Ele é feito com amor! Hum! Esse é o sabor que eu lembro! Que estranho! Senhor Lula Molusco! O que está acontecendo aqui? Ah! Eu sou o Lula Molusco automatizado! Não posso responder perguntas! Lula Molusco! O Bob Esponja e o Patrick estão por trás disso! Me forçaram a ajudar! Lalalala! Lalalala! Apoja! Você que fez tudo isso? Com certeza! Bom, o Patrick me ajudou! Um amigo sempre ajuda! Se chama Ajutico! E eu fui muito ajudigante! Mas como fizeram esses clientes comerem hambúrguer de siri? Eles sabem que é feito de areia! Os congelados, sim! Mas esses estão fresquinhos! Ah! Frescos! Vamos lá! Dá uma mordida! Ah! Não! Não! Seu Sirigueijo! Só um pedacinho! Me trai! Ah! Mas que sabor! Esse néctar dos deuses todo gordurento! É nada como uma noite toda sugando gordura pra pôr uns pelos no seu peito, seu Sirigueijo! O quê? Bom, agora que nós esvaziamos a caixa de gordura, o que vamos fazer com toda essa gordura? Bem ali atrás! Despejado! Ei! Vamos sair daqui. Malde de lixo! Senhor Sirigueijo, tenho certeza que isso foi legal? Foi legal? essas f walks É, legal! littouace Mas é gostoso. Puxa, quase tive uma ideia. É isso mesmo. Eu tive mesmo uma ideia. Plankton! Estão indo, querida. Tem alguma coisa muito errada, Lula Molusco. Tem demorado todo esse tempo para descobrir. Tinha uma fila de clientes para o Plankton amanhã toda. E daí? Daí eu vou descobrir o que o velhaco anda aprontando. Com licença, com licença. Me deixa passar. O quê? Experimente o novo e saborento hambúrguer de salmão com sabor comestível. Com certeza uma coisa irritante está acontecendo aqui. Bob Esponja, para o que está fazendo. Mas eu seriguei e já não estou fazendo nada. Deixa para lá. Tenho novas instruções para você. De agora em diante, você vai grelhar dois hambúrgueres para cada um que vendemos. Um para o pedido e outro apenas pela gordura. Aí, bisunta a gordura do segundo hambúrguer no primeiro e voilá! É um hambúrguer de siri de luxo com sabor extra. Seu sergueijo, o senhor não acha pouco saudável alimentar as pessoas com toda essa gordura? Pouco saudável? Rapaz, ninguém nunca te contou. Me contou o quê? Perguntas são um perigo para você e um fardo para os outros. Hambúrguer de siri de luxo. Justamente o que o mundo precisava. Shhh, que é? Próximo cliente maldoso, por favor. Alô? Isso aqui está uma delícia. Tô com razão. Não imagino que faz isso ficar tão bom. Departamento de Saúde da Fenda do Biquíni Essa não. Alguém chamou o Inspetor de Saúde? Essa não. Alguém chamou o Inspetor de Saúde. Alguém chamou o Inspetor de Saúde? Fui eu, senhor. Eu só queria dizer que... Bom, nessas duas semanas, o Plâncton e o seu serigueijo... Eles alimentaram o povo com... Eles alimentaram o povo com... Eles alimentaram com... O que está acontecendo aqui? Nada, Inspetor. Eles alimentaram o povo com... Salma, competição amigável entre velhos... Amigos? Amigos, amigos. Eles alimentaram o povo com... Gordura. Ah, bem que eu reconheci esse fedor horrível. Mas eu achei que um de vocês não tivesse tomado banho por algum tempo. Ah, Inspetor. Inspetor. Eu gostaria de declarar oficialmente que eu... Bom, isso foi ideia dele. Só dele. Ah, verdade. Bom, nesse caso, fiquem sabendo que eu vou mandar lacrar... Os dois restaurantes... Até que os dois cosmentos tenham limpado tudo o que fizeram. Entenderam? Tenham um bom dia. Acho melhor eu tomar um banho. Acho que acabou, rapaz. É o fim de uma era. Não, não é o fim, seu serigueijo. É sim. A não ser que eu ache um jeito de absorver essa gordura. Um minuto aí. De se absorver? Ah, que diferença isso faz? Já vai ver. Ah, era só um sonho. Que nada, seu serigueijo. Eu absorvi todas as substâncias danosas da região e vou dispor delas adequadamente. O silicascudo está livre da gordura. Atreguem mãos. Que delícia. Arrango tostado. Para, para. Vai embora. Ah, legal, seu serigueijo. Prepare-se, nem precisa se sentar, porque você vai ficar em pé quando vir isso. Tcharam! Grande barreira de Recifes. O hambúrguer está estragado. Ah, seu serigueijo. Não é hambúrguer estragado. É hambúrguer pintado. É, meus hambúrgueres disponíveis em cores especiais. Senhor Lula Molusco, dá só uma olhada. Eles não parecem apetitosos. É bom, senhor. Espera. Vou querer um hambúrguer laranja com violeta extra. E depois, milkshake com lantejoulas. Fritas em gravata borboleta. Belos hambúrgueres, belos hambúrgueres, belos hambúrgueres. Espera aí. Eu sei que é uma boa ideia. E vou mostrar para vocês. Eu vou, eu vou, eu vou abrir meu próprio restaurante. Vocês vão ver. Esta montidão maluca atrás de mim está gritando pela mais nova sensação culinária da fenda do biquíni. Vamos ouvir isso. Belos hambúrgueres. É fácil ver que os belos hambúrgueres são populares. Mas o que é que eles têm para deixar o povo da fenda do biquíni maluco? Como você consegue ganhar dinheiro com uma ideia tão estúpida? E como você ia deixar de ganhar dinheiro com uma ideia tão brilhante? No início não sabíamos o que fazer com todo o dinheiro. Tentamos enterrá-lo. Picar em pedaços. E queimá-lo. Mas no fim resolvemos doá-lo todinho. Volte sempre, senhor. Eu vou voltar para a fila. Eu não posso acreditar. Quero ver isso ao vivo. Cuidado, chapa. Não me importa o quanto você quer um belo hambúrguer. Você vai ter que ficar na fila como o resto de toda a galera. Eu nunca tive uma fila. Quem é o número 46.853? Eu nunca tive 46.853 clientes, puxa. Aqui está, senhor. Volte sempre. Legal. Seu sirigueijo é o senhor. Não é ótimo, seu sirigueijo? Os belos hambúrgueres são um sucesso. Com certeza, rapaz. Você está se saindo muito bem trabalhando sozinho. Eu aposto que se esqueceu completamente do siricascudo. Não, senhor. Não esqueci. Na verdade, às vezes sinto falta dos velhos tempos do siricascudo. Aposto que sente falta do lula molusco, da chapa, o aconchego da tripulação. É, é. E quer saber do que sinto mais falta, seu sirigueijo? Daquele som agudo que você faz quando esfrega dois picles na mão. Sabe o que eu quero dizer, seu sirigueijo? Ah, sim, 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 rapaz. Bem, o siricascudo fica bem perto daqui. Por que você não passa lá? Pelos velhos tempos. Oh, eu não posso sair, seu sirigueijo. Como fica a banca? Não se preocupe, rapaz. Eu cuido da banca pra você. É mesmo? Não. Tive uma ideia melhor. Vou ficar com esta sua velha banca em definitivo. E em troca, vou te dar o siricascudo e o lula molusco, a chapa e os picles com barulho. Tudo, tudo. O que o senhor disse, seu sirigueijo? Toma a chave do siricascudo. Agora ele é seu. Obrigado. O que devo fazer agora, seu sirigueijo? Corre para lá, rapaz. Ele está esperando por você. Não consigo sentir minhas pernas, seu sirigueijo. Não se preocupe, rapaz. Eu dou um jeito. Levem isso para o siricascudo e bem rápido. Boa sorte, rapaz. Sonhos, tornem-se realidade. Bem-vindos a belos hambúrgueres. Você vai pagar agora. Queremos um rei bolso, seu sirigueijo. É, manda logo. Queremos sim. Quem? Como? Seu belo hambúrguer idiota deixou minha cara violeta. Olha aqui embaixo da chai é como eu fiquei. E ame as nossas línguas. E o que você tem? Nós, os 46.853 clientes, queremos nosso dinheiro de volta. Ei, onde é que ele foi? A chave, ame a chave. Bob Esponja. Bob Esponja, me deixa entrar. Bob Esponja. Bob Esponja, me deixa entrar. Por favor, Bob Esponja. Uau, que lugar é esse? É o meu laboratório secreto, onde faço experimentos com comida. Ô, seu Sirigueijo, isso parece uma loucura. Acha isso uma loucura? Oh, espera só até ver. Isso! Uau! E aí, Bob Esponja? Sandy, o que está fazendo aqui embaixo? Eu estou fazendo um bico como gastrônoma molecular. O quê? Uma gasta o quê na mola ocular? O Eudine está me pagando para colocar ciência no cardápio. Olha, eu estou com pressa. Já terminou o projeto especial? Bom, eu ainda estou trabalhando nele. E aí, Star? O seu novo hambúrguer! Espera, não! Não pode melhorar o hambúrguer de Siri. É a perfeição perfeita que não pode ser aperfeiçoada. Ah, ele durou um bom tempo. Faz duzentos desse para agora. Aqui está, senhores. Dois hambúrgueres novinhos. Aproximem-se e peguem seus hambúrgueres melhorados. Eu vou fazer uma crítica boa. Nossa, mas que delícia. Hum, um pouquinho diferente. Mas o gosto é conhecido. Bom, isso não foi conhecido. Se sentindo bem? Tem semente de gergelim nascendo nas suas costas. O que é isso? Ai, eu não devia ter comido o quatro. O hambúrguer novo está transformando todo mundo. Eu tenho que sair daqui. Ah, esponja, o que está fazendo? Como meus clientes vão entrar aqui agora? Não tem nenhum cliente lá fora, Platon. Todos viraram monstros zumbis de hambúrguer. Estão forçando as pessoas a comer. Nós dois somos os últimos dois sobreviventes. Zumbi de hambúrguer de Siri? Ah, só acredito vendo. Tá bom, eu acredito. Carei! Venha consumir. Não! Coma um pouco. Não, espera aí. Eu não quero... Come um mini agudo. Rapaz! Eu tenho garfoyeres! Puxa vida, eu estou me sentindo melhor. Oh, é isso. O lixo é a cura. Oh, um hambúrguer. Patrick! Venha comer! Não! Coma um lixo! O que aconteceu? Aí! Acho melhor aumentar a dosagem. Ah! 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 Seu sirigueijo nunca disse que tinha um turno da noite? Ah! 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 Oi, Patrick! Oi, galera! Você é bem conhecido. Eu venho aqui toda noite. Vem comigo, Bob Esponja. Eu quero te apresentar uma pessoa. Bob Esponja, essa é a Betty Molusco. Muito prazer, senhor Bob É um prazer, mademoiselle Mas que rapazinho mais charmoso Eu sou O que você quer comer, meu docinho? Um hambúrguer de siri, por favor Um o quê? Não tem isso não, Benê Vocês não têm... Hambúrguer de siri Mas temos um montão de outras delícias Anéis barulhentos, shake de meleca, catota, batata que mexe Pode mandar tudo Uma grande ilha de lixo do Pacífico Dá na mão Legal, legal, legal Você tem que provar o shake de meleca Bebe aí, amigão Os anéis barulhentos são demais Meio diferente, mas eu adorei Mande meu elogio ao chefe Pode falar pra ele, docinho Tem visita pra você Pode entrar E aí, comedores noturnos Meu nome é Barry Peixe Bolha Muito prazer Muito prazer, Barry Sou Bob Esponja É a minha mão de cozinhar Desculpe É meu braço de espátula Treino noturno Ai, não, é o pico da minha noite O que é que eu vou fazer? Ah, se pelo menos tivesse um chapeiro aqui dentro Ah, eu sou chapeiro profissional Aqui, provem uma amostra do cardápio do dia Que porcaia de comida você fez aí? Hambúrguer de siri, é claro Você tá querendo envenenar a gente? Para de brincadeira e faz alguma coisa que seja comestível Mas é impossível Todos adoram hambúrguer de siri Que tipo de lugar estranho e ao contrário é esse? E chega dessa gororoba do dia Hambúrguer de siri não é gororoba Deve ter alguma coisa que eles gostam aqui Não 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 Olha só o hambúrguer noturno Agora sim Você pegou o jeitinho Hambúrguer noturno? Pedido saindo, povo Legal, hambúrguer noturno Maneiro É quente Viva o jeitinho Seu siri queijo Seu siri queijo tem uma grande novidade O banco está dando dinheiro? Não Abriram outro restaurante rua baixo chamado siri molenga E agora o Plankton só quer pegar a receita deles Não é maravilhoso? O quê? Uma imitação de hambúrguer tentando pegar o meu negócio? Ah, os meus clientes são leais Não vão sair daqui por um hambúrguer molenga horrível A barraca de hambúrguer molenga pegou os meus clientes Vai se acostumando, siri queijo Seu hambúrguer de siri já Era assim que eu pegar a fórmula do hambúrguer molenga Seus clientes vão comer no balde de leixo Ah, nada disso Por que vou pegar a fórmula do hambúrguer molenga primeiro? Ei, pegar receitas dos outros é minha especialidade Você não tem nenhuma chance contra mim É, aposto que pego essa fórmula bem antes de você Aposto que não Aposto que sim Não Sim Au, 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 parou Ao invés de competirem Por que vocês não cooperam e pegam uma receita juntos? Você é um pertenor, sirigueijo Você também É isso aí Perfeito Estamos ridículos Ninguém vai cair nesse disfarce Eu concordo Foi uma ideia horrível Viram? Vocês já estão concordando em alguma coisa É o primeiro passo para a cooperação Tá bom Afinal, qual é o seu plano ridículo? Olhem pra lá Mais um pouco Mais um pouco Tem vaga no siri molenga Se vocês conseguirem o emprego A receita será de vocês Por que que eu estou aqui embaixo? Pare de reclamar Sim Olá Eu vim aqui pegar Não Quer dizer Me candidatar ao emprego Tá contratado Sua primeira tarefa Decorar essa receita Bom, eu vou fazer o intervalo Toma conta daqui Isso A receita é minha Espera um pouco aí, sirigueijo Nada disso, Plankton Me dá isso aí Nada disso A receita Nós conseguimos Nós cooperamos Agora vejamos o que vai de molenga nesse hambúrguer Dois quilos de amor de primeira qualidade Uma colher de atenção Duas colheres de entendimento Misture bem os ingredientes Dobre num coração quente Parece receita de canibalismo Um minuto aí Isso não é receita de hambúrguer Isso é receita de amizade Viram, rapazes? Essa receita não é nenhum segredo Mas eu tenho uma surpresa Tcharam! Eu criei o Sirimolenga Pra que vocês dois teimosos Se juntassem de novo E então o poder da amizade Triunfa mais uma vez O quê? Quer dizer que isso tudo Foi um dos seus planos simplórios? Não, não, sirigueijo O Bob Esponja nos ensinou Importantes lições de vida Tais como Como cair de um avião É, como apanhar de forma ridícula Na verdade eu acho que chegou a hora de retribuir Não é mesmo? Boa ideia, colega Vamos te ensinar trabalho em grupo Volta aqui Devíamos fazer sempre isso, sirigueijo Eu atendo, eu atendo Olá, desculpe senhor Já fechamos Pois não do siricascudo que posso servir Pizza Claro que temos pizza Ah, seu sirigueijo O nosso lula molusco vai entregar agora mesmo Seu sirigueijo Nós não fazemos pizza E não entregamos Nós não entregamos Você entrega Não pode pedir para o Bob Esponja fazer isso Grande ideia Leve ele com você Não era bem essa a minha ideia A marcha? Tem Vem cá, toma mais Mas sabe de uma coisa? Eu acho que acabou a gasolina E sabe de outra coisa? Nós estamos no meio do nada E sabe de outra coisa? Acho que a pizza está esfriando Oh, a pizza está fria A pizza está fria A pizza não Oh, aqui podia ser ainda pior Bom, ainda podemos entregar a pé, não é? A pizza do siricascudo É a pizza que é sensacional A pizza do siricascudo É a melhor pizza que eu já comi Oh, yeah É a pizza do siricascudo É a pizza que é sensacional Ave, temos que comer agora Eu aprendi que em épocas magras Os pioneiros comiam coral Não, acho que não era coral Acho que era areia Não, 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 não Me dá a pizza Não, eu acho que era coral Sim, é Me dá ela aqui Não, nós prometemos É para o freguês Tem razão É para o freguês É Acho melhor dar uma olhada Só para ver se ela está boa Bom Só uma espiada Ela está boa Não, acho que tem alguma coisa Oh, não Eu me enganei Ela está boa É uma pizza de ótima aparência O que é isso? Isso é o queijo E a linguiça também Parece boa, né? Espera aí um minuto Eu sei o que está querendo fazer Lula Molusco Eu não vou deixar você comer essa pizza Me dá a pizza Não Não me faça pegar ela de você Baba Esponja Cai fora Volte já aqui, Baba Esponja Me dá a pizza Não Mal posso esperar Para ver a cara Do nosso freguês Sim Parabéns, senhor A sua pizza Do Siri Cascudo Chegou Uau, obrigado Eu estava doido Por uma dessas Cadê a bebida? Que bebida? A minha bebida O refrigerante Diet Não me diga Que você esqueceu a bebida Mas Você não pediu isso E como é que eu vou comer essa pizza Sem uma bebida? Mas Como é que você faz isso? Você nunca pensa no freguês? E se acha o entregador? Eu não quero mais Baba Esponja Baba Esponja Tudo bem Baba Esponja Outro entregador Eu já disse para o seu amiguinho Que eu não quero essa pizza E não vou pagar Bem, esta aqui é por conta da casa Ele mudou de ideia Claro que sim Comeu tudo numa mordida só Sem bebida? É Agora para casa Tá, você está brincando Agora é hora de nós voltarmos ao trabalho Trabalho? Cadê o brinquedo? Não vem brinquedo nenhum O quê? Isso é uma exploração Eu quero o meu dinheiro de volta Dinheiro de volta? Qual é o problema aqui? O meu hambúrguer infantil Vem sem o brinquedo E você gostaria de pedir o pacote incrementado com brinquedo? É isso? Mas seu Sirigueijo não tem brinquedo no Siricascudo É mesmo? Então do que você chama? Isso! É um brinquedo oficial e licenciado Meu objetivo na vida é ter você como meu brinquedo Que nojo É especial de fato e pode ser seu por apenas Oi, que maravilha Não perturbe Eu te amo Brinquedo oficialmente licenciado do Siricascudo Não, formal demais Acho que vou chamar você de... Hamburguinho Eu tô atrapalhando Oi, Patrick Já conheceu meu novo brinquedo? Não quis dizer... Nosso novo brinquedo? Nosso novo brinquedo? Veio com o lanche que estamos... Dividindo Dividindo? Lembra? Dividir é a coisa mais maravilhosa do mundo Como dançar com o cavalo marinho mágico Num jardim encantado de algas Lembra dessas palavras, Bob Esponja? Eu não disse isso Mas acho que podemos... Dividir o hamburguinho Dividir o hamburguinho Deixa eu ver de novo, Patrick O quê? Não é pra gente dividir? Quando é minha vez? Bob Esponja, não era pra você estar... Trabalhando? É claro Oi, Patrick É hora de dividir Desmontou bem Andei treinando Bom, eu tenho que ir Espera aí, rapaz Pode me dar o brinquedo É a minha vez Não posso Agora eu sou o melhor amigo do hamburguinho O Gary tinha razão ao seu respeito Você não sabe dividir O Gary disse isso Não é mais meu amigo, Gary Passa pra cá, Patrick Eu vou brincar com o hamburguinho hoje Você não pode pegar Isso não é justo E se eu ficar só meio dia com ele? E se ficar uma hora com cada um? Então meia hora Então 15 minutos 5 minutos 1 minuto Nada, não Tá legal, minha última oferta 1 segundo pra cada um 1 1 Mais um Isso, Bob Esponja Para! É minha vez Não, é a minha Minha Se eu não posso ficar com ele Ninguém pode Já chega, rapazes Por que toda essa confusão? É o nosso hamburguinho, seu sirigueijo O Patrick comeu ele pra eu não poder brincar O Bob Esponja não me deixa brincar com ele Você ficou com ele a noite toda Não fiquei, não Ficou, sim Não, não Seu comedor de brinquedo Fofoteiro Calma aí, sosseguem Toda essa discussão por um brinquedo Vocês não deviam brigar por causa disso Vocês deviam estar envergonhados Se eu ter um brinquedo pra cada Isso deixaria vocês felizes? Deixaria Bom, estão com sorte Os dois ficarão tão animados com o brinquedo Que mandei fazer uma caixa Está vendendo como banana É R$13,50 cada Desta vez é por minha conta Patrick, essa carteira é minha Bob Esponja não aprendeu nada a respeito de dividir?